Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Um jovem vencedor, precisa ter o fundamento da palavra para não se enganar. Não é o que esse irmão diz, o pastor diz, aqui lhe diz, você precisa conhecer a palavra. Por isso que nós na vida da igreja temos tanto encargo, para que você leia a palavra, estude a palavra. Por isso que hoje nós temos comportores, o trabalho dos comportores é com a palavra. Eles mesmos penetram na palavra e divulgam a palavra do Senhor. Hoje através da internet, através das transmissões do Instituto Vida para Todos, nós temos um número muito grande de pessoas, que estão sedentos, com fome da palavra e nos contatam, querem contato, querem viver a vida da igreja, porque viram que aqui tem a palavra. Então nós precisamos ter o fundamento da palavra. Essa palavra é a palavra fundamental, é a palavra profética. Tem cuidado de ti mesmo, cuide-se, cuida do seu espírito, cuida da sua condição espiritual, cuida da sua condição mental, emocional, cuida da sua saúde, e da doutrina, e do ensinamento. Ensinamento é a palavra. Cuida desse aspecto. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Para ser salvo, precisamos estar na palavra, precisamos nos cuidar, e também precisamos cuidar da palavra. Então, precisamos ter o fundamento da palavra, para nós não sermos enganados. Se não vem, este diz aquilo, isso aquilo, todo mundo vai atrás. É o que acontece hoje no meio cristão. Um monte de seitas, um monte de doutrinas, um monte de doutrinas estranhas, sendo pregadas. E certamente, ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então está acontecendo isso hoje. Nós estamos vendo, cada vez mais intenso isso hoje. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É o que está acontecendo hoje. E perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, Vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, também, chegou a hora, não os cigais. Nós estamos dando essa palavra para vocês, para que você não seja enganado. Você precisa conhecer a palavra, para estar na palavra, leia a Bíblia, leia os livros. Penetre fundo na palavra fundamental, na palavra profética, para que você tenha um alicerce, um fundamento sólido, para não ser abalado. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se a nação contra a nação, e reino contra reino, e haverá terremotos, epidemias, pandemias, está profetizado aqui, epidemias, e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais do céu. Coisas espantosas vão acontecer ainda. Porém, tudo isto, é o princípio das dores. As dores aqui, são as dores de parto. É a mesma dor, que está lá em Apocalipse 12, 1 a 2, Quando o filho varão é gerado, ali a mulher está gritando com dores de parto, então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão, muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui é uma das principais preocupações, que eu tenho hoje à noite, para falar para vocês. Você e eu precisamos exercitar o Espírito. Não deixar o fogo se apagar. Vocês lembram de um dos temas da Conferência de Jovens? E o fogo não se apagará. Porque a iniquidade está se multiplicando hoje. É a pandemia da iniquidade. Pior que o vírus do coronavírus. Pior. O amor se esfriará de quase todos. Está falando do anticristo aqui. Ele profirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso é quando ele colocar a sua imagem lá em Jerusalém, no templo. A imagem da besta. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso é durante a grande tribulação. Um tempo é um ano. Dois tempos é dois anos. E metade de um tempo é meio ano. São os três anos e meio da grande tribulação. A palavra que eu quero falar aqui é Magoará os santos. A palavra no hebraico significa desgastar, consumir, importunar constantemente. Ou seja, é um bombardeio. Por que o amor de quase todos se esfriará? Por causa desse bombardeio. O que o inimigo quer fazer, querido jovem, querido jovem, é neutralizar você. Por um lado ele quer matar os jovens fisicamente. Através das drogas, através da guerra, através dos acidentes. Através das doenças. Mas hoje existe algo pior. Muitos jovens estão entrando em pânico. Muitos jovens estão sentindo-se solidão. Estão sentindo solidão. Estão tendo problemas emocionais. Estão sendo abalados mentalmente. E o índice de suicídio está aumentando. Vários jovens estão considerando suicidar-se porque não encontram mais razão para viver. Isso é o bombardeio contínuo do inimigo. E além do que nós já falamos, o bombardeio das ideologias. Tudo isso é para fazer o quê? É para neutralizar o jovem. neutralizar você. Você sabe que no time de futebol pode se jogar muito bem tecnicamente. Mas numa final, seja da Copa do Mundo, seja o campeonato brasileiro, brasileirão, entra em campo. Se ele não estiver preparado mentalmente, emocionalmente, perde a partida, perde o jogo. O que o inimigo quer fazer é neutralizar você. Abalar você mentalmente. Abalar você. Por isso, querido irmão, você precisa exercitar o espírito. Colocar sua mente sobre o espírito. Colocar sua emoção sobre o espírito. Aí eu vou dizer uma coisa, a única solução realmente é o espírito para desequilibrar isso. Porque o bombardeio é muito forte. Se você quer ser arrebatado, você quer ser tomado, se você quer perseverar até o fim, precisa, não pode deixar o fogo se apagar. Precisa exercitar o seu espírito. Então o versículo 13 fala, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvou. É perseverar. Um que é tomado é aquele que perseverou até o fim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tendo nas mentes nos assedia. Não dá para correr com peso, não. Tem que desvenciar de tudo. Corramos com perseverança a carreira que está diante de nós. Perseverar em quê? Olha só. Nessa, considerando os nossos guias. Então fala ali de perseverar na palavra, perseverar na oração, perseverar no serviço. É o que esse versículo fala. Atos 2, 42. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Doutrina aqui é ensinamento. No ensinamento dos apóstolos. É na palavra. E na comunhão. E no partir do pão. É o serviço. E nas orações. Oração. Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. Jovem. Se você quer perseverar até o fim, não pode deixar de orar. Tem que exercer o seu Espírito para orar. É a coisa que o inimigo mais combate. É o que o inimigo mais tenta tirar de você. É a oração. É a oração. E para ele estou vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Perseverai na oração. Por que Paulo fala tantas vezes perseverai na oração, perseverai na oração? Porque é difícil. É o que o inimigo mais quer tirar de nós. Vigiando com ações de graça. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Quem quer reinar? Eu, eu, eu. Mas tem que perseverar. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar, provar os que habitam sobre a terra. Ou seja, quem guarda a palavra da perseverança será poupado da hora da aprovação. Será arrebatado. Então aqui eu quero contar uma historinha para vocês que mostre, que exemplifica a perseverança. Não sei se vocês já ouviram. Eu já contei essa história algumas vezes. É a história de uma mulher chamada Florence Chadwick. Ela foi a primeira mulher a atravessar o canal da Mancha nos dois sentidos. E também a primeira mulher a atravessar o Estreito de Gibraltar, o Bósforo. E também a primeira mulher a atravessar o canal da Catalina. É um canal da Ilha Catalina que separa a Ilha de Catalina da costa da Califórnia. Então isso aconteceu. Ela tentou, fez a primeira tentativa no dia 4 de julho de 1952. Ela tinha 34 anos. Daí ela tentou nadar desde Catalina. Treinou, treinou, treinou. Daí naquele dia o tempo estava bonito e ela então se jogou na água saiu de Catalina para chegar na costa da Califórnia. 26 milhas. São 42 quilômetros. Daí no meio da tentativa. Estava nadando. Daí veio uma neblina densa, densa, densa. E a água tinha tubarão. Daí tinham vários barcos. Quando viram os tubarões chegando perto eles davam tiros no ar para afugentar os tubarões. Daí aquela neblina veio e ela nadou, 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 nadou 15 horas. Daí tentou desistir. Daí o pessoal vamos, vamos, vamos. Mas com aquela neblina ela não conseguia enxergar a costa. Daí ela nadou, nadou. Quando chegou no tempo de 15 horas e 55 minutos não aguentou mais. Pediu para tirar ela da água. Pediu para tirar ela da água. Quando ela subiu no barco daí o barco andou um pouquinho mais. Daí ela viu. Puxa, daí ela ficou realmente desanimada. Só faltava mais uma milha. Das 26 milhas já tinha nadado 25 milhas faltava mais uma milha. Mais 20 minutos já teria chegado. Daí sabe o que ela falou? Ela falou o seguinte se eu pudesse pelo menos ver a costa eu não teria desistido. Eu teria conseguido. Dois meses depois ela tentou de novo. Nas mesmas condições. Começou com o tempo bonito no meio veio a neblina. Tá? Mas dessa vez ela não desistiu. Conseguiu bater o recorde por duas horas. Recorde masculino por duas horas. Chegou ela nadou esse trecho em 13 horas e 47 minutos. Daí perguntaram como é que você conseguiu dessa vez a mesma neblina? Ela falou é que na minha mente eu via claramente a imagem da costa. apesar da neblina estar lá eu enxergava a costa e aquilo me animava e eu nadava porque eu via a costa através da neblina. Ou seja queridos irmãos para nós perseverarmos até o fim nós precisamos ter uma visão uma visão governante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL